E a parte-se no Comando Polícia Nacional Timor-Leste, continuo para atuir suspeito na Betaz Jovem Ida e o município Baucau. Comando Geral PNTL, forona orientação para o Comando Município Baucau, onde busca atuir suspeito na Betaz Jovem Mana Ida e o município Baucau, segunda-feira calam. Porta-voz PNTL, Superintendente-Chefe Arnaldo de Auso relata. Suspeito Bacazuné, ser desconhecido no Comando Orienta PNTL e Baucau, a Tubucatuir, enquanto vítima alava o tratamento e o Hospital Nacional Dili. O Comando Município Baucau, tem que estar com o assalto espontâneo. Eu não estou com o roubador, eu estou com o paráreo e a fatinida, então eu estou com o assalto da vítima. Sábado, meu dia, ex-comandante PNTL e o Iku Sinem Hatutang. PNTL capturou na suspeito Sira, com o detuí julgamento primeiro interrogatório. E tem bonequeras, comando conjunto entre PNTL e o Afrietele, a operação e captura suspeito Sira e Rat, Horasné, e relata processo de investigação e atorou em novo ao Ministério Público. Entretanto, suspeito Bacazo Tudamalo e Agariuai, detém e acela a Polícia Baucau. Relaciona o caso homicídio Hirecné, comando geral orienta PNTL e município Roto, a Torralo Patrulha Rutina, rocareta no Lauain Rode prevêne conflitos. João da Costa, Cristóvão Silva, Bar RTTL.